Bom dia, bom dia pessoal, começando um tudo de oficina aqui, um tudo de oficina garantia, beleza pessoal, quem diz que não dá garantia né, dá garantia sim, os serviços né, bom, aqui é o Cristiano da Total Mecânica né, mostrando pra vocês aí, a tracker aí do Elias, isso, a tracker nós fizemos esses tempos aí, e merejou óleo, merejou não, vazou óleo na tampa aí ó pessoal, tem um molhado de óleo, aqui nesse canto aqui tá molhado de óleo também, né, a gente julga que é da tampa que vem, que o óleo vem caminhando aqui pra frente, e deu uma molhadinha também aqui na frente tá pessoal, mas eu acho que é da tampa sim tá, esse lado aqui não tá, só esse lado aqui tá molhado, pode ter arrastado aqui pra cá né, de repente vamos dar uma tiradinha na, nessa, nessa tampa aqui né, da correia, vamos ver depois tá pessoal, aqui, que a gente vai ter que ver da tampa primeiro aqui pra nós ver ó, tem uma umidadezinha de óleo aqui ó, tá, que parece que tá vindo daqui da tampa ó, tá molhado bem no cantinho, então se ele tá molhado no cantinho aqui, ele pode estar passando o óleo pra cá, e vindo pra cá e dando essa umidade de óleo, vamos meter a mão aí, vamos ver o que que nós faz, bom, o primeiro passo aqui é tirar a tampa de válvula né, e tentar resolver aí, ver o que que tá acontecendo com essa tampa né, foi botado junta nova né, apesar que essa junta paralela aí tá dando bastante BO né, então vamos ver aí o que que a gente consegue enxergar aqui né, alguma coisa aí que a gente consiga a resolver, beleza? Bom, aqui pessoal aberto, eu nem, nem, passei um pano aqui já, que a pessoa não viu, mas tá todo molhado de óleo, até que assim ó, tá, então tem, o óleo tava indo por aqui né, aí ó, olha só como tá vazando óleo ali, que aqui tem, aqui o ponto de vazamento é mais forte né, esse óleo pode, sei lá cara, é complicado, tava bem apertadinho, certinho, vocês olhem aqui ó, a gente vê que tá todo molhado aqui nesse canto aqui ó, todo molhado ó, e então pessoal, a gente vai tirar essa borrachinha aqui, a gente botou o silicone nos cantinhos, como manda o figurino né, a gente vai lavar essa tampa direitinho e procurar algum defeito né, porque o cabeçote foi botado zero bala, então aqui não pode ter problema né, cabeçote zero, os parafusos estavam tudo apertado certinho, o que que tá pegando aí né, o que que está pegando? O redentor tá certinho, tá vazando na tampa, será que tem alguma coisa que tá calçando e não tá conseguindo apertar? Será que essa tampa tá ficando alguma coisa calçada aqui? Tá borracha novinha, junta foi botar tudo novo ó, e tá maciazinha, certinho né, bom, tá aí, vamos tentar resolver esse B.O., provavelmente, aí tá tudo molhado de óleo, provavelmente esse vazamento que vazou pra cá também é da tampa ó, deu uma umedecida aqui né, por baixo, a gente vai bater um produto aqui, limpar, botar a tampa e dar uma experimentada, pra ver se a gente resolve aí né, vamos dar uma, é que isso aí já veio montado lá, mas não tá vazando aqui cara, e ali a gente vê que tem colinha, bom, essa colinha foi eu que botei né, vamos lá, vamos tentar resolver aí, o B.O. bom, aqui pessoal, o dono da caminhoneta, o Elias, ele passou pra mim que antes da caminhoneta vir pra cá, já existia esse vazamento aí na tampa, tá, então já existia ele, o cabeçote foi colocado novo, zero quilômetro, então não pode tá empenado né, então o que que eu me lembrei, eu deixei sem a junta aqui né, eu vou limpar essa junta aqui, né, e vou largar ele em cima, eu queria largar ele em cima de um vidro, mas ele tem uma parte mais alta no meio, não tem, então tem que colocar ele no lugar aqui, tá pessoal, ele não poderia ficar bambu aqui em cima tá, ó, então eu já tenho um empeno aqui ó, ele tá encaixadinho certinho, no lugar dos furinhos aqui né, ele tá ficando acavalado aqui pessoal, tá, eu tô com uma mão só aqui, só pra ilustrar pra vocês ó, mas, ó, ele não era, pra ter essa folga aqui né, ó, tá empenado tá pessoal, ele tá empenado, e outra coisa que eu tô olhando aqui agora, os furos não tão ficando certo aqui também ó, tá, ó, se eu puxar pro furo certo ó, ele é a cavalo aqui ó, ele sobe aqui em cima ó, parece que tem um furo de centrado hein, ai, 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 né, então se tu vai botar aqui ó, vai ficar assim ó, complicado, né, complicado, vamos ver se nós passemos ele em cima de um vidro aí, deixamos ele mais reto, bom, vamos, vamos olhar aí direitinho, pra ver se a gente acha alguma coisa de errada, de mais errado ainda né, oi se é pessoal, eu estive analisando aqui, se a tampa quando ela tá encaixadinha certinho aqui na meia lua, os parafusos não entram, então quer dizer que ela tá ficando acavalada, mais essa ainda, e provavelmente esse empeno que deu nela aqui, é por ela ter ficado acavalada, se tu puxar ela um pouquinho pra cá ó, tu consegue botar os parafusos, mas ela não fica certinho na meia lua né, problemão né, é um problemão, e agora né, agora era a hora de eu ter o cabeçote velho aqui né, pra largar essa tampinha em cima, pra nós ver se, encaixaria ali certinho né, é que isso aí veio tudo novo, com aqueles mancal novo né, então pode ter, pode até ter um, pode até ter um, é aqui que ela não encaixa daí ó, agora como é que eu vou comer, como é que eu vou gastar essa tampa aqui pessoal, como eu vou fazer isso, se eu furo isso aqui aqui já era, não tem como, complicado, é muito complicado, pode ser essa meia lua aqui, que tá fora ó, que é um pouquinho mais magra de um lado né, um pouquinho mais gorda aqui vamos dizer do lado, e um pouquinho mais magra do outro, não sei dizer agora, porque eu não tenho mais as peças aqui né, então é bem complicado, Jesus, vamos ver o que que a gente consegue aí, bom aqui pessoal, o alinhamento todo, essa tampa aqui, tá mais pra cá ó, tá, dos furos aqui pra parafusar, a gente até veio aqui, que tem, não fecha aqui né, tá bem, deslocou essa tampa pra cá, então não sei se foi, os furos do cabeçote, que tá errado, ou são os mancal aqui, tá, esses mancal aqui, é o do cabeçote velho, o dono levou os cabeçote velho, ficou isso aqui, tá, esses mancalzinhos aqui, eu já tinha botado na sucato, por sorte o sucateiro não levou né, ainda, não tinha levado ainda né, e, e a gente tem eles aqui, então não sei se não é essa meia lua também, que pode estar um pouco mais grossa de um lado né, as duas né, um pouco mais grossa de um lado, onde é que desinquilibra a tampa também tá, alguma coisa tá errada, porque a tampa não encaixa certo, na correria, na hora de montar, a gente já vem com a junta né, não vai imaginar um troço desse né, e, olha só, precisa, precisa fazer isso aqui ó pessoal, ó, mas ela fica cavalada aqui, deixa eu tirar a tampa aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, o raciocínio, vou mostrar pra vocês o raciocínio aqui ó, tá, meia lua aqui vai assim, ela vai assim aqui dentro tá pessoal, pegar claridade aqui, vai assim, tá, então se isso aqui tiver deslocado mais pra um lado, vai ficar cavalada a tampa, né, então, e eu não posso usar essa, essa, dá até pra experimentar colocar, pra ver se não vai enforcar, mas eu teria que ter um, eu teria que medir essa folga aqui né, pra saber se vai mudar alguma coisa, tem que desmontar tudo né cara, pra desmontar isso aí, tem que desmontar todo o motor, Jesus, tá, e pode não resolver nada né, mas isso ainda, tá, a única coisa que a gente podia fazer, era, era trocar, já pra começar, eu não consigo tirar isso aqui daqui né, eu tenho que desmontar, a correia aqui, tirar a polia fora, pra deslocar essa coisa aqui, pra sair de dentro né, porque ela tá debaixo aqui da, horrível né, Cristiano, tira um pouquinho, gente, é meio parafuso, é meio furo do parafuso, você pega, faz aqui o meio furo do parafuso, você, você, se tiver, se fosse maciço isso aqui, a gente conseguiria deslocar, você imagina eu furar isso aqui, derrubar pra cá isso aqui, então não é serviço né, não é serviço que se apresente, complicado, se eu tiro, na meia lua aqui, a borracha não veda, alguma coisa tá desalinhada, aqui eu não acredito que seja o comando né, eu acredito que pode ser os furos aqui né, os furos tão certo cara, assim, pra se olhar, vai saber né, ele teria que os furos tão um pouquinho mais pra cima assim, fica levantada a tampa, quando tu vai rosquear o parafuso, a gente não consegue pegar, o que que tu faz, aí tu levanta um pouquinho a tampa pra cima, ela entra, legal, mas eu tenho que largar a tampa aqui, tem que bater os furos, e não tá batendo, essa é a, essa é a, o que da coisa né, então, cara, e agora, tira esse vazamento de que jeito, isso aqui já tinha no outro cabeçote, porque eu lembro, que o dono né, eu lembro que o dono, já tinha, eu me lembro quando eu tirei, que existiu vazamento nesse canto aqui já né, isso eu já me lembro né, será um defeito da tampa agora, complicado né, vamos passar pro dono aí, aí eu vou ter que ver o que que nós fizemos, o que que nós decidimos, bom pessoal, aqui na traca do Elias, complicado né pessoal, o que que a gente faz né, eu tinha passado, pro Elias, pra gente, pedir garantia do cabeçote né, essa, essa, essa seria o procedimento certo né, eu já vi que ele não quer, ele diz ó, dá uma gastada nas coisas, e, tenta resolver por aí mesmo, e assim, como se fosse fácil né, não é fácil tá pessoal, assim ó pessoal, eu ia lá no cabeçote, o que eu, o que eu identifiquei pessoal, que eu não sei se não é o comando, que tá, um 10zinho, o alinhamento do comando, um 10zinho pra cá, tá, então eu não tenho tá pessoal, como tirar, na tampa, a meia lua aqui, pra tampa vir pra cá, porque vai folgar, esse lado aqui, fica folgado aqui, então não tem como fazer isso, tá, então não tem, eu até tinha sugerido, pra ele, eu pegar, e deixar a caminhoneta aqui, por enquanto parada, pra nós, pra nós, eu vou abrir a minha caminhoneta, essa semana, e de eu pegar a tampa da minha, e largar aqui em cima, pra ver se fica certinho, se ela fica fora também, daí não é a tampa, é cabeçote né, e pegar a tampa dele, dessa caminhoneta aqui, e jogar em cima da minha, mas eu acho que não vai rolar tá pessoal, porque eu vou, o que que eu vou tentar fazer, eu, porque ele disse, tenta fazer pra ver se ameniza, o vazamento, que era pouquinho, não era muita coisa o vazamento, tá, então o que que a gente vai fazer aqui ó, eu tenho, eu tenho as limas rotativas aqui, tá pessoal, mas não dá certo, tá pessoal, eu poderia entrar com a lima rotativa, mas não entra aqui no buraco né, podia entrar com a lima rotativa, e tirar um dezinho, tá pessoal, porque não dá pra tirar muito, parede é muito pequena aqui, e eu furar isso aqui, hum, aí nós estamos fazendo, coisa de charlatão né, então o que que eu vou fazer, eu vou entrar com essa broca aqui, tá pessoal, e vou tentar gastar com a, com o fio da broca, tentar tirar um pouquinho de cada um aqui, e depois a gente vai fazer o contrário do outro lado, porque essa tampa tem que, porque ela tá ficando acavalada aqui né, aí se eu puxar, aí eu consigo, só que, se isso aqui fosse maciço, que não tivesse a junta passando pelo lado de cá, aí mudava a conversa, mas assim não tem como tá pessoal, então vamos fazer o que eu consigo fazer aqui, cuidar, pra não estragar essa tampa, e paciência né pessoal, paciência, vamos, vamos, tentar, a ver o que que a gente consegue fazer aí, beleza, montar aí pessoal, fareleira aí, tirei a metade, da diferença, metade do, na realidade é metade da parede aqui tá pessoal, metade da parede, pra se tirasse toda, se tirar o que eu preciso aqui, vai ficar furado aqui por baixo ó pessoal, vai ficar furado, então não dá pra tirar mais, aqui que nem eu falei pra vocês, eu não posso tirar aqui tá, na parte da frente aqui, a gente viu que deu até uma amassadinha, nesse canto aqui ó, esse aqui não, esse aqui tá ficando folgado ó, ele tá ficando acavalado nessa ponta aqui né, então, ele tem que vir mais pra cá, o furo tem que descer pra lá, contrário né, ela tem que vir, a tampa teria que subir aqui né, então precisa da casa do parafuso, pessoal, a única coisa que pode tá errado aqui no cabeçote, é os furos, que nem eu falei que parece que o comando tá jogado pra um lado, não, isso é uma sensação que dá, bom aqui pessoal, na caminhoneta do Elias, o Jonas tá, não sei se vocês vão conseguir ver o trincadinho lá, não vai dar pra ver, vai ficar meio que ponta cabeça aí pessoal, pega a sombra, peraí só um pouquinho, pegar uma lanterna, vocês não vão conseguir ver o trincado aqui, bem ali na pontinha ali, tem um quebrado tá pessoal, trincou a tampa, sim Cristiano, mas foi num apertar, porque tava, não, eu tenho um áudio aqui do, 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 do dono da caminhoneta, que ele disse que foi numa oficina lá em vacaria, foi depois que a caminhoneta foi pra lá, que começou esse vazamento aí do lado tá, isso foi antes de trocar o cabeçote né, a tampa tava um pouco desalinhada, a gente puxou pro lado, ó o Jonas tá fazendo uma higienização aqui, caveira, e a gente vai fazer, eu vou botar um dorepoço cara, não tem o que fazer, o certo seria botar uma tampa nova, é o que eu vou passar pra ele né, então a gente vai ver se, a gente resolve momentâneo aqui né, pra não ficar pingando óleo no chão, eu tenho três fotos aí tá pessoal, do celular, onde eu consigo aproximar bem aí, aí fica com vocês as fotos ali, pra vocês analisar aí, e ver bem de pertinho aí, o tamanho do pifino, o Jonas vai colar ali pra vocês, depois eu continuo o vídeo ali mostrando ali, como foi feito ó, uma adequação técnica aqui né, que coisa né cara, alguma coisa deve ter deixado de baixo, pra quebrar essa tampa, alguma coisa deve ter deixado de baixo, e apertado, e ficou em falso né, isso foi com o cabeçote velho ainda tá pessoal, não foi com o cabeçote novo, e o novo tava um pouquinho descentrado, aonde vazava um pouquinho aqui na frente, eu deixei ligado, pelo menos aqui na frente não vazou né Jonas, ficou certinho aqui, e lá já revelou já na hora o vazamento, tá, então é isso aí, beleza, bom pessoal aqui na caminhoneta do Elias né, deu um molhadinho de óleo aqui né, aquele detalhe né pessoal, tá fora ali né, não tá bem certinho né, então, então isso aí pessoal, terminando o vídeo aqui né, não tem muito o que fazer sobre o vazamento, ele veio de longe, mas eu passei pra ele que o certo seria tirar esse cabeçote fora, mandar de volta, esse seria o certo né, porque há um defeito no cabeçote, infelizmente é isso aí, até ele queria que eu passasse silicone, eu tô desmontando a minha caminhoneta lá, depois vocês vão ver no vídeo, deixa eu parar aqui, tá pra não pegar vento, vocês vão ver no vídeo que a minha tá com o mesmo vazamento, e a minha também foi colocada no cabeçote novo, não fui eu que coloquei, se eu tivesse colocado, eu pediria a garantia, mostraria o problema, tá, pra chegar nos fabricantes, isso aqui de volta, e mostrar por que que tá sendo devolvido né, mas, não é como a gente quer né, o cliente que não autorizou tirar, pediu pra deixar assim, vai fazer o que né, o vazamento de trás lá, a gente conseguiu, a eliminar, mas aqui na frente, não conseguimos né, fica acavalado, e vai fazer o que né, mais ou menos isso aí, beleza pessoal, é isso aí, a gente vai terminando o vídeo aqui, a gente fez o que pôde aqui né, a luz da, a luz do óleo, não tava funcionando também, tá pessoal, tinha escapado o fio né, foi só ligar, isso aqui seria uma garantia, tá pessoal, mas não é garantia, mas igual, a gente não vai cobrar ali, o que a gente, né, aí ó pessoal, deixa eu ver se eu consigo, pegar mais de perto aí, beleza, luz do óleo aí, tá pegando um, um reflexo aqui né, deixa eu ver se eu consigo, tirar esse reflexo aí, vamos ver se, por aqui fica melhor, não consigo tirar o reflexo, ah o reflexo é na minha lente aqui, ou lá, tá mas tá dando pra ver aí tá pessoal, tá dando pra ver aí ó, luz do óleo, luz da bateria, e a luz do freio, de mão, beleza, então é isso aí pessoal, vamos, vamos encerrando aqui, mais esse vídeo né, então, quando o dono, quando o dono não quer resolver né, então a gente, a gente tava próprio aqui, pronto, pra resolver né, lógico que aumenta o custo né, ia ter custo, isso aí não ia ser, simplesmente tudo na garantia, até porque não fui eu que comprei esse cabeçote, não poderia ser através de mim né, mas aí a gente já fica vacinado, e já fala pro, pros próximos clientes né, peguei duas aí né, vamos ver se a minha é com o problema, aí vocês ficam, ficam aí atentos aí né, por isso que a gente prefere, recondicionar ele, quando é só altura, lógico que esse aqui não tinha, mas não tinha altura aqui né pessoal, o problema, ele tava baixo também, ele tava rachado, o problema dele era os rachados, que a retífica não quis dar garantia, no recondicionamento desse, daquele cabeçote né, então a gente, descartou ele aí, e botou esse novo, beleza, ah, mas podia fazer com silicone tá pessoal, eu teria que cobrar dele isso aí, tá, porque eu já desmontei uma vez, não vou cobrar o serviço aqui, ele só vai perder a viagem, pra vir mesmo, e, fica mais ou menos por aí tá pessoal, não adianta a gente querer, ah, abraçar, o mundo com a mão, e essas coisas aí, de garantia de, é bem complicado né, então tá aí pessoal, ah, a faixa do Elias né, é boa tá pessoal, se tem um defeito nela agora, é aquele vazamentinho, mas se deixasse com mais tempo aí, teria que ter mais tempo, ele já queria pegar na terça-feira, segunda-feira é feriado, eu já tô trabalhando no fim de semana, eu só ia terminar de tirar o cabeçote da minha caminhoneta ali, e ia pegar, ia tirar ali pra ele, e botar silicone, eu mostrei o da minha, e ele disse, ah, então vou hoje da tarde buscar, sem problema, é, a decisão é dele né, não é minha, beleza pessoal, é isso aí, até o próximo vídeo aí né pessoal, até o próximo vídeo aí, compartilha o vídeo, seria uma garantia, se fosse junta mal colocada, alguma coisa ali né, eu acho que, eu deixei as fotos ali, pra vocês verem né, então se, vou tentar fazer tudo um vídeo só, e já não, não vou deixar ficar muito longo, pra gente botar tudo num vídeo só, e vocês verem, essa garantia, beleza, um abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, Obrigado.